Na grande casa branca onde eu vivi e fui feliz para sempre Tudo persiste idêntico e perpétuo, é a mesma ainda a luz crepúscula nos quartos O que é teu momento? 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 E nas largas varandas abertas sobre o mar é o mesmo ainda o perfume do vento Em algum lado a casa há de estar Eu é que já não estou Em algum lado a casa há de estar Eu é que sou as ruínas dela Na grande casa branca onde eu vivi e fui feliz para sempre Tudo persiste idêntico e perpétuo, é a mesma ainda a luz crepúscula nos quartos Que é teu momento? O que é teu momento? O que é teu momento? Você tem que ser schlimmo? O que é teu momento? A casa já está. O que é teu momento? E a casa não. O que é teu momento? Nunca ela foi tão nossa como agora Nunca ela foi tão nossa como agora Nunca foi tão nossa como agora